1212, ninguém se mexe, 509E, pavilhão 7, apoiados por mais de 300 mil manos, por manos e não por fulanos, ação terrorista, fita dominada, Dexter, e Afro-X na área, dois preços preparados e instruídos para guerrilhar, manos, atenção aí, chegou a hora da... Ouça o som, você vai gostar, a batida pesada te faz viajar, Jardim Calux, São Bernardo do Campo, quilômetro 18 da Via Anchieta, quase 18 mil habitantes aqui, nossa quebrada, fui aqui meu parceiro, hein tio, cara, lá do Calux aí, do Afro-X, quando a gente jogava bola, era aquele campeão em cima lá, lá do 11 Unites, É, do 12 Unites lá? Ali, né, ali, né, lá, lembra, lá? 12 Unites, atrás da rua de casa, lá Isso, isso, atrás da rua de sua casa Aí é o seguinte que acontece, a gente começa a crescer e o rap, pum, toma coca, aí pras peças os caras tinham uma amarajó branca, era da hora, amarajó, tá ligado? E é o seguinte, aí, os pretão leva uma, o primeiro celular que eu vi aqui, aquele PT 550, era dos caras, mano, tijolão da porra A gente era quebrado a periferia, mas a gente queria ter também, dentro do que a gente aprende na televisão, parça, você olha na televisão, que você tem que, mano, consumir tal bagulho, tá ligado? E o bagulho impregna, mano Muita desilusão, causa sim um revólver na mão, tá ligado? Causa, pode causar, com certeza, muita desilusão, e aqui é o que você mais vê, embora sim, a maioria das pessoas aqui, elas se adaptaram Vou te apresentar o que você não conhece, anote tudo, vê se não esquece, você verá que não deixei me envolver, pra sobreviver, por aqui tem que ser O sistema carcerário trabalha pra que você não seja, o sistema em si já trabalha pra que você não seja sobrevivente, que você seja sobrevivente até onde você servir, se você passa a não servir mais, pós-aposentadoria, por exemplo A gente que não cuidar das suas crianças e dos seus velhos, não é um país sério A gente ter vencido, mostra que é possível, acho que fica aí uma lição, tá ligado? Fica com um legado aí E assim, com toda a humildade do mundo, talvez daqui 100 anos estejam falando da gente Por essa luta, né, por essa volta por cima, o sistema sempre pisando na cabeça, né, querendo que a gente ficasse sempre debaixo da sola dos pés deles E ainda trazendo todos os motivos pra gente voltar pro crime, que a gente é considerado ainda ex-presidiário Exato Pode passar 100 anos, vai sempre constar, a gente não deve mais nada pra justiça Mas só que se parar a gente, vai puxar o DBC, vai ver que a gente... É uma forma de estigmatizar, né, o cidadão, né, de estigmatizar quem passou José Carneiro, doideira até os ossos, patrão de renome Vários sócios, fascínoras, contaminados pelo ódio Rejeição, abandono, é óbvio É emocionante a gente estar aqui hoje, focando essas ideias Eu lembro muito do que a gente passou junto, né Momentos difíceis, né, tempos difíceis Então assim, a prisão é um lugar que eu costumo dizer o seguinte Talvez seja pra você a primeira pessoa que vai te dizer isso Mas a prisão, ela foi um lugar... Ela foi um lugar onde eu consegui... Idealizar algo de especial Entendeu? Pra mim e para os outros E consequentemente pro parceiro também A gente morava junto 509E, Sela Morávamos juntos Família Ouvíamos, ouvíamos música Conversávamos com os outros presos E a gente tava analisando também de vivência Eu tenho mais vivência com o Dexter Que com a minha família Morava no 2, a Frex no 7 Daqui a pouquinho a gente teve que fazer o quê? Mediante a tudo isso Se unir mais ainda Foi quando a gente... O pai dele ajudou Eu não lembro se minha mãe ajudou Enfim, eu lembro que a gente... 340, 350 reais o barraco Comprou uma sal Tinha imobiliário Que lá é, mano Na cadeia E a gente comprou de front pro... Pro metrô Pro metrô Cruzeiro do Sul Não, então foi bem louco assim A hora que a gente entrou Aí o pai do Aflex mandou umas tintas Eu lembro, alguma coisa assim Pô, a gente deixou a sala bonitinha e tal Isso aí também foi louco Foi louco assim E o xadrez, né? Eu lembro que o Lerê falou isso 7 mil, ô, pavilhão 7 Eu falei, ô Lerê Tá de brincadeira, cara Sai daqui ô filha da puta Pavilhão 7 Já tem o pavilhão 9 Derrô depois já deu uma... Deu uma denta Daqui a pouquinho ali Porra, e por que não 509 E? Aí nós pá Logo em seguida a Sofia vem Tá ligado? E não, eu vou ajudar vocês e tal Logo em seguida a atração E aí a gente grava E a gente tem... Através do projeto da Sofia Diversas saídas pra desenvolver o nosso trabalho Descobre Tá ligado E aí Ah tá ligado Pois não Mas tá ligado E aí Só que tu só Pai Tá ligado Não, irmão, veja bem Eu acho que o segundo disco ele já demonstra ali uma certa, talvez uma certa diferença de pensamentos. E a gente resolveu que cada um ia ter a sua caminhada, porque era o momento. Quando a gente resolveu se unir foi para comemorar os 20 anos de legado do 509. Ponto. Levar a diversão, mas também levar a consciência para as pessoas. A consciência do 509 é essa. O bagulho vai ser memorável, certo? E aí os tiozão tá como, moleque? 20 anos depois, hein tio? Vai segurando, hein? Pesada, hein? Eu deixava de almoçar pra ficar batendo bola. Vai vendo só, ser criança é ser feliz. Eu sinto maior saudade de umas fitas que eu já fiz. E lembrar é viver. Esquecer é morrer.